Olá, tem muita gente pedindo para poder fazer um modelo e utilizar a análise de tensões do Inventor. Então aqui eu vou fazer um modelo bem simples para poder mostrar como utilizar esse modo de análise de tensões. Então vamos aqui no Create, vamos criar aqui um modelo, vou iniciar um sketch aqui no plano XY. Então eu vou criar aqui uma estrutura de que forma 40mm para cima. Depois eu vou criar aqui um elemento bom de 110mm, 40mm, depois aqui uma espessura de 10mm, vou subir aqui 30mm, depois aqui 90mm, descer 30mm normalmente e fechar o meu sketch aqui nessa condição. Então eu criei aqui uma pequena estrutura, agora eu vou dar um extrude nessa estrutura, um elementozinho, uma peça simples e vou colocar uma carga nessa peça. Então eu vou extrudar aqui na direção de Z, uma direção de Z positiva, eu vou extrudar isso daí com 40mm. muito simples. Poderia até estudar em uma dimensão menor, né? Nós vamos extrudar isso aqui com 40mm e fazer um primeiro teste. Então aqui nós ficamos com a nossa pequena estrutura. E aí nós vamos a no Stress Analysis. Aqui na versão em português está com uma análise de tensão, mas na versão em inglês seria o Stress Analysis dentro do modelo 3D. Então a gente vai iniciar a análise de tensão. Nessa análise de tensão a gente vai criar uma nova simulação. Então eu vou dar um OK aqui. Toda a sequência que está no português é a mesma que vai estar no inglês. Então não vai ter segredo, né? Agora a gente vai atribuir um material para essa estrutura. Na versão em inglês isso aqui está com uma sign. Então eu vou atribuir ele aqui. Então como é que eu faço para atribuir o material? Ele tem uma lista de materiais prontas aqui. Vou selecionar nessa lista. Vou procurar aqui aço. Se vocês forem na versão em inglês, vocês vão ter que procurar como steel. Então aqui eu vou procurar selecionar o aço. Ele já vai inserir esse elemento ali. Se eu for observar aqui, ele vai trazer algumas características com relação a esse material. Então eu aceito aqui as condições. E vou fazer o que? Agora eu vou fixar o elemento, né? Então eu venho aqui em fixas. No caso do inventor em inglês seria o fixed. Então eu venho aqui em fixas. Eu vou selecionar aqui a parte de baixo. Então que seria o apoio, né? Então estou selecionando essa face. Essa outra face. Apliquei. E se eu quiser conferir, eu venho aqui em restrições. Ele vai mostrar onde que está apoiada essa peça. Depois, eu vou ter que colocar uma carga agora, né? Então eu vou vir aqui e colocar a carga nessa face. Deixa eu só movimentar aqui para poder enxergar direitinho. Onde eu vou colocar a carga? Que vai ser aqui. Força. Então eu vou colocar uma carga em relação ao eixo Y negativo. Então eu posso usar as componentes vetoriais aqui, ó. Se eu vir aqui e escrever menos mil. Seria uma carga em Y, né? Então negativo. Então eu seleciono a face. Ele já vai atribuir ali o vetor. Qual vai ser feita a simulação. Aplicar. Então aqui já está o vetor. Agora ele vai ter que gerar a malha, né? Então para gerar a malha, a gente vem aqui em vista de malha. Ele criou ali 1302 nós. 693 elementos. E agora a gente vai poder fazer o que? Uma simulação. Observe que esses elementos são todos tetraédricos, né? E agora a gente vai vir aqui e fazer a simulação. Para poder ver o resultado dessa análise de tensão. Então vem aqui em simular. No caso, vai executar. Em inglês seja run. Então ele vai executar. E aqui nós chegamos na condição da análise da tensão de vomices. Então ele está falando que essa estrutura tem um ponto aí. Ela chega com 10.58 MPa de tensão. E aqui ele gera as análises que ele criou. Então por exemplo, tensão de vomices. Essa é a primeira análise. Eu posso pegar aqui também. Solicitar o deslocamento. Então ele está deslocando ali 0,005333 mm. É um deslocamento muito pequeno. E eu posso analisar também o fator de segurança. Então pode ver que o fator de segurança. Praticamente em toda a estrutura é igual a 15. Está marcando tudo em azul. Então isso quer dizer que essa peça não falha nessas condições. Tá? A gente pode vir aqui no animar. A versão em inglês seria o animate. Então ele vai animar os resultados. Eu venho aqui. Coloco o play. Ele vai mostrar ali com relação ao fator de segurança. Eu posso fazer um animate também com relação à tensão. Então eu vou dar aqui o animar. Ele vai mostrar ali as regiões de tensão. E também posso fazer também uma análise de deslocamento. Então aqui ele vai mostrar para nós a análise de deslocamento. Posso pedir para ele animar também. E ele vai mostrar o deslocamento dessa estrutura quando aplicar essa carga de 1000 N. Então isso aqui seria o que seria uma simulação básica de alimentos unidos. Para quem vai começar a trabalhar com isso daí. E a medida que a gente for caminhando a gente vai apresentar outras simulações também. Tá legal? Espero que tenham gostado do vídeo. E deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo para quem tem curiosidade em mexer com análise de tensões no Inventor. Até o próximo vídeo.